Vai Juriti, com carinho traz para mim Água boa traz Juriti Pelas cantos curtas de mel me faz brilhar Com todo amor que está no ar A maravilha viva sempre a despertar Nos olhos de quem sente sabe ver Eu quero desarmar você, bora, bora Quero ver pra crer agora, agora Quero ver pra fora, fora Fora, fora é fria, fora, fora Fora, fora é fria, oh minha Juriti Tropicalizada, nua Quero me lambuzar na sua Ei amor, que jeito bom de corpo Quero te desfrutar Juriti tropicalizada, nua Quero me lambuzar na sua Ei amor, que jeito bom de corpo Quero te desfrutar Vai Juriti, com carinho traz para mim Água boa traz Juriti Pelas cantos curtas de mel me faz brilhar Com todo amor que está no ar A maravilha viva sempre a despertar Nos olhos de quem sente sabe ver Que eu quero desarmar você, bora, bora Quero ver pra crer agora, agora Se eu te pedir pra cor, pra fora, fora Fora, fora é fria, fora, fora Fora, fora é fria, oh minha Juriti Tropicalizada, nua Quero me lambuzar na sua Ei amor, que jeito bom de corpo Quero te desfrutar Juriti tropicalizada, nua Quero me lambuzar na sua Ei amor, que jeito bom de corpo Quero te desfrutar Ei 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 Estamos gravando isso? Deixa eu ver Eu sei Que maravilha, que maravilha! Que maravilha! Que maravilha!